Olá, bem-vindos a mais uma história do Pet Feliz Proteção Animal. Hoje, nós vamos contar para vocês a história do resgate da Candy. Esta pequena cadelinha foi jogada em um contêiner de lixo. Da forma que a encontramos, ela não conseguia sair sozinha e, infelizmente, foi atirada ali para morrer. Ouvimos o choro de um filhote enquanto caminhávamos. E, para nossa surpresa, esta pequena estava ali em meio a entulho e lixo, muito lixo. Estava com muito medo e assustada. Não sabia o que estava acontecendo. Nós a resgatamos. Em casa, demos para ela comida e tratamento ante pulgas e carrapatos, pois ela estava infestada. Linda, pequena e carinhosa, depois de todo o tratamento que demos, sempre, começamos a divulgá-la para adoção. Olha, esta cachorrinha foi abandonada em uma lixeira, amarrada e abandonada em uma lixeira. Está morta de fome, tadinha. Linda, fala lá. Olha, o que te assustou. Minha cachorrinha ficou bom. Minha cachorrinha vai cair. O Pet Feliz já resgatou, tratou e doou mais de 3 mil cães e gatos abandonados nas ruas. E a cada resgate, nos surpreendemos. Ainda não nos acostumamos com o abandono. E espero que isso nunca aconteça. . Essa tadinha foi, provavelmente, arrancada da mãe, porque ela chora há uns 2 dias, e nós o encontramos em uma lixeira em uma lixeira. jogada dentro de uma lixeira com um prato de arroz é a coisa mais fofa mas é uma tadinha não sabemos que motivos leva alguém a fazer uma maldade com esses indefesos tentamos sempre nos focar nas pessoas boas que estão sempre ao nosso lado adotando, compartilhando nossas histórias e apoiando a causa da proteção animal e aí olha olha para que o mal prevaleça basta que as pessoas de bem não façam nada e com fé nas pessoas a Fernanda nos encontrou e decidiu pela adoção da Candy no início estava insegura pois não sabia ao certo quem éramos e como seria sua vida com aquela cachorrinha mas em pouco tempo a paixão foi mútua as duas pareciam almas gêmeas a Candy foi batizada de Duda e se tornou uma companheira inseparável da Fernanda e as duas vivem juntas e companheiras uma da outra até hoje obrigado por apoiar a causa animal esta não é uma causa minha ou sua é uma causa mundial se todos fizessem um pouco com certeza teríamos menos sofrimento no mundo nosso único objetivo é divulgar o amor aos animais obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo